Psicologia Védica com Tiago Namastê. Muito prazer. Então, cada um desses mola mestres, de cada um dos dados de Vata, Pitta e Kapha, eles têm a função de ser o desenvolvimento, vamos chamar assim, de neocórtex da história. O Sada Kapita, ele governa a sua aspiração em termos de conhecimento do si, tranquilidade profunda, julgamento certo, discernimento, que aí você vai ver que é quase a definição de Tej. Depois, quando a gente vê a definição de Tej, você vai ver, pô, mas isso é Sada Kapita. É um Sada Kapita bem organizado. É como que, assim, quando você bate direito o leite, daquilo dali sai a nata. Quando você ferve e tal, você consegue fazer o Gui a partir do leite, batendo o leite, o processo de calor e movimento. Mas o Gui, essencialmente, não está fora do leite. Ele está, de alguma forma, ali, inativo. Você precisa processar aquilo dali para aquilo ali aparecer. Então, o Sada Kapita e Tejas, em um certo sentido, são a mesma coisa quando o Sada Kapita está harmonizado. É como que, assim, quando você tem lá, vamos usar essa imagem, que essa imagem é frequentemente usada. O Taj Mahal com o Taj Mahal lá, o laguinho lá, sem vento lá, aquilo dali fica nítido no reflexo no lago. Então, essa nitidez do reflexo é o Taj Mahal. Mas o reflexo sempre esteve lá e nunca esteve lá, no sentido mais claro. Digamos assim, vamos só fazer uma analogia. O Sada Kapita seria assim. Quando o Sada Kapita está funcionando bem e orquestrando bem os outros componentes, ele está fazendo com que todo o processo metabólico da pessoa esteja voltado a coisas que são importantes, essencialmente, à vida dela. E não exatamente ganhar dinheiro por ganhar dinheiro ou conquistar posições e pessoas por conquistar posições e pessoas, ou o entendimento das coisas, pelo entendimento das coisas. Tudo que está... toda essa atividade de metabolismo está a serviço de um discernimento de tudo que é transitório enquanto transitório e tudo que é imutável enquanto imutável. Então, quando isso está como parâmetro basal, todas as outras coisas vão entrando por esse funil e se encaixando nas caixinhas certas. Ok? Então, esse é o papel do Sada Kapita. Ou Sada Kapita, não sei exatamente. Mas assim, a ideia fundamental é para que serve o seu intelecto? Para você discernir que o transitório é transitório e que o imutável é imutável e conseguir vivenciar isso de uma maneira clara, sem ser só um aspecto que você está escutando o que eu estou falando. Quanto mais Sada Kapita tem dentro de você, mais isso é uma experiência vivencial. Ok? E a gente vai ver, pelo menos numa das... Tem gente que começa mais expondo pelo Prana, tem gente que começa expondo mais pelo Tedes e tem gente que expõe mais pelo Odis. A minha suposição é assim, quanto mais Kafa a pessoa é, mais ela quer começar pelo Odis. Quanto mais Pita ela é, mais ela quer começar pelo Tedes. Quanto mais Vata ela é, mais ela quer começar pelo Prana. Eu, claramente, vou querer começar pelo Tedes, que é o que eu mais gosto. Por conta da minha propensão Pita. Então, o Sada Kapita tem essa função de ser o maestro do metabolismo. Ele é o cara que faz com que o cara que quer sair com lança-chama aí, destruindo tudo, use aquilo como maçarico bem ordenado. O cara que quer fazer uma cirurgia viral, um negócio surreal, seja uma siderurgia que faz aço. O cara que quer uma usina nuclear, seja uma usina nuclear que não se destrói. Ele é assim que mantém todos os processos metabólicos dentro de um padrão que transforma aquilo que não é você em você, sem que isso te destrua no meio do caminho. Ok? Então, essa foi a parte A. A parte B é do... Vamos para hoje. O Tarpa Kakafa é o que garante a sensação de contentamento e graça diante do universo. A sensação de Bliss, Ananda, é a partir de Tarpa Kakafa. Então, ele garante que todas as coisas que você busca em termos de contentamento e satisfação estejam dentro de você. Se você não tem isso bem harmonizado, você vai querer comer muito, ou você vai querer ter muito abraço, ou você vai querer ter muita letargia, ou você vai querer ter muita forma de estímulo olfativo, de cheiros gostosos. Você vai procurar sempre fora de você o contentamento. Quando o teu Tarpa Kakafa está bem nutrido, aquilo dali faz com que tenha, nessa parte que a gente chama hoje em dia de serotonina, endorfina e tal, aquilo banho no seu sistema, assim. Você derreta. Completamente dopado. Mas é dopado de uma maneira interna e consistente, onde naquele momento a sensação de Tiago enquanto Tiago separado do universo meio que perde sentido. Então, o Tarpa Kakafa é o que garante que você busque contentamento dentro de você. Você vivencia isso e isso daí gere um grau de satisfação tão grande que a necessidade de você se empanturrar de comida, ficar procurando abraço de outras pessoas ou qualquer coisa assim, seja muito baixa. Então, o que acontece? Quando você resolve a parada pelo lugar certo, a chance dos subordinados se rebelarem é baixa. Quando você tem uma central de comando que é boa, funcional, e todo mundo fala assim, central de comando, me ajuda, e a central de comando ajuda, ninguém quer se rebelar contra a central de comando. Então, a central de comando do CAFA é o Tarpa Kakafa. É assim, olha, preciso de contentamento, chegou o Tarpa Kakafa. Você está lá, assim, só no bem bom, na bem-aventurança. Por que você vai querer ficar se enchendo de brigadeiro? Uma situação dessa. Ou querer ficar loucamente procurando numa outra pessoa a sua satisfação, a sua autorealização. Cara, você já está lá, assim, tipo, derretendo. Que nem Maria Mora, assim. Então, é por isso que elas são o mestre de obras. Porque com eles bem alinhados, todo o sistema funciona bem, ok? E o terceiro que a gente vai falar é o Pranavaio, que é o Prana com P minúsculo, tá? O Pranavaio é quem garante... Esse daí é a figura melhor da central de comando. Você tem um cara que é responsável por fazer com que todas as coisas subam. Você tem um cara que é responsável por fazer com que todas as coisas saiam do centro e vão para a periferia. Você tem um cara que é responsável por fazer com que todos os movimentos de entre e saia fiquem funcionando. Você tem um outro movimento... Tem um outro cara que é responsável por fazer com que tudo que tem que descer saia de você. E você tem um cara que é para coordenar isso tudo. Para escutar o que cada um deles está falando. Falar, você vai para lá agora, você faz isso, você não sei o que, não sei o que lá, não sei o que, não sei o que lá. É o cara que está lá na mesa de controle. As pessoas estão tocando no palco, mas o cara da mesa de som é que está fazendo aqueles sons saírem ou não, tá? Então, esse cara é o Pranavaio. E o Pranavaio, de alguma forma, ele coordena o Sada Capita e o Tarpacacafo também. Então, assim, vamos fazer essa analogia, tá? Tem um cara que é o produtor do evento musical. Ele coordena a mesa de som e de lá ele é regente de tudo. Ok? Tem um outro cara que é o maestro em cima do palco. Ok? E esse cara é o Sada Capita. Ele é o regente da galera lá tocando, fazendo o som, no sentido assim mais metabólico. E tem um cara que é responsável por todos os instrumentos estarem afinados e preparados para aquele carga de ação. Esse é o Tarpacacafo. Tá? Só que nessa analogia, quem, de alguma forma, diz o que o maestro vai tocar e diz como é que vai afinar os instrumentos e como é que esses instrumentos vão ser produzidos, é o cara da mesa de som. Esse cara da mesa de som, ele é nem de ser o cara da mesa de som, ele é o produtor do evento, ele é o promoter, ele é o cara que faz o financiamento da coisa. Ele é basicamente o princípio da consciência cósmica. Porque ele é a versão, assim, tem um cara por detrás desse pranavaio, que é o que coordena vários desses caras de mesa de som por aí. Esse é o pranão. Tá? Tem um outro cara que coordena os vários maestros por aí. Esse é o Tedious. E tem um outro cara que coordena todos os outros caras que fazem os instrumentos, não sei o que, que é o que garante que essas coisas estejam funcionando bem. E esse é o Odious. Então, Vata, Pit e Kafa estão muito presentes na sua fisiologia. Quer dizer, na fisiologia do planeta e do cosmos também. Mas por detrás dessas manifestações, existem inteligências mais sutis e menos aparentes que coordenam essas coisas que aparecem de uma maneira mais densa. Pit e Kafa você consegue pegar e mensurar de uma maneira mais apropriada. Vata é um negócio que está muito mais no nosso pranomaia-coxa do que no nosso anomaia-coxa. Então, você consegue ver Vata muito pela respiração, que é a manifestação mais densa que Vata tem, além de gases. O praninha, quando ele fermenta e não se move adequadamente, ele vira gases. Então, a forma mais densa que a gente consegue ver de Vata é a fermentação na forma de gases. De resto, Vata você não vê na fisiologia de uma maneira só no impulso neuronal. Mas hoje em dia a gente consegue entender impulso neuronal. Antigamente, isso não era um negócio tão disponível a ter os neurônios e ter os impulsos neuronais. Isso, antes a gente chamava de Prana Vail. Então, Prana Vail está nessa região daqui. Tarpacacafa também está nessa região e um pouco aqui. E Sadakapita está muito aqui e um pouco aqui. Então, basicamente, esse é o nosso eixo de funcionamento superior. Quanto menos a nossa mente está funcionando, menos o Prana Vail está ativo, em um certo sentido, mais o Pranão está ativo. Quanto menos a nossa mente está ativa, mais o nosso cérebro deliga. E mais a nossa consciência retorna para o nosso centro espiritual. O Sadakapita, quanto mais harmonizado ele está, mais ele está aqui. O Tarpacacafa, quanto mais harmonizado ele está, mais ele está aqui. Num sentido energético. Num sentido de que você retorna isso para o centro do seu ser e aquilo dali desaparece enquanto Tiago e apenas é consciência cósmica. Na verdade, nem apenas é consciência cósmica. Apenas é. Na verdade, nem apenas é. É. E na verdade, nem é. É só silêncio. É só energia em estado tranquilo e absolutamente divino. Ok? Então, como é que você sabe que o teu Tarpacacafa, o teu Sadakapita e teu Pranavaio estão harmonizados? Pela presença que você consegue ver de Odias, Tedias e Prana. E como é que você vê isso? E como é que você vê isso? Prana você vê pela vitalidade da pessoa. Tedias você vê pela vivacidade e pelo discernimento dela. E Odias você vê pela capacidade e resistência à reserva de força dela. Então, num nível mais, a gente vai ver isso quando estiver lendo cada um deles, num nível mais microscópico, o Tedias é o que garante o metabolismo celular. O Odias é o que garante a síntese dos elementos fundamentais para que a gente tenha um sistema imunológico forte e também uma capacidade de estamina e condentamento forte. E o Prana é um movimento dentro do nosso nervo vago e no nervo frênico para que esses sistemas todos se coordenem. Ok? Eu vou soltando as informações assim e depois quando a gente for sistematizar, vai ter menos informação nova e mais só sistematização. Tá bom? Foi? Take 3. Good. Tchau, tchau, tchau.